Jornal da Manhã. Mas quando eu vim anunciando desde o início do nosso Enquanto a Bola Não Rola, hoje um convidado especial com a gente aqui, meu amigo, e há muito tempo eu não ouvia, Amarildo Rosa, que por muito tempo, por doze anos inclusive, foi secretário de esportes lá da prefeitura de São José dos Pinhais, e há um bom tempo agora ele é o presidente da Federação Paranaense de Basquetebol. É um prazer recebê-lo aqui, Amarildo. Primeiramente, falar do amigo, né, e ver que você tá bem, a saúde vai bem, você parece que tá no, como a gente diz, no formol, né? Cara, só eu envelheço, porque os meus amigos não mudam, ele tá sempre, desde que eu conheço o Amarildo, já se vai aí, acho que uns vinte e cinco, quase trinta anos, Amarildo não mudou nada, mas é uma alegria, na verdade, poder te receber aqui nos estúdios da Rádio Globo. Tudo bem, Amarildo? Boa tarde. Boa tarde, é bondade sua, Clava, mas é um prazer nós estarmos daqui, né? A gente anda tomando vinagre, então é isso que ajuda. Ah, é, tem uma onda, a minha esposa começou nesse negócio, e a vinagre de maçã que tem que tomar, não pode ser do outro, uma colher de manhã, não sei o que, você tá nessa? É. É, contou o segredo aí. Daqui a pouco a gente dá a dica pra quem tá ouvindo a gente aí, então, como é que faz pra pra manter a boa aparência, manter a forma. Ô, Amarildo, me diga uma coisa, você tá há um bom tempo aí já à frente da da Confederação, da Federação Paranaense e Basquetebol. Como vai o basquetebol hoje no estado do Paraná, Amarildo? Olha, nós estamos fazendo um trabalho aí muito forte na base, né? Começamos aí há dois anos atrás e nesses últimos seis anos, até criando alguns eventos que é exemplo no Brasil, porque acontece só aqui, que é o Campeonato Sul Brasileiro de Seleções, Campeonato de Base, onde os clubes fornecem os seus atletas, os melhores atletas, a gente faz as comissões, né, técnicas e convoca os atletas. E temos tido resultados positivos, hoje nós estamos na primeira divisão, na categoria sub-15, sub-17, no Campeonato Brasileiro de Basquete, né? Então, isso aí pra nós, hoje é a referência, o Paraná é uma referência na categoria de base, que eu acho que é o forte de um trabalho pra desenvolver a modalidade. significa dizer, então, que você é um, é um, é uma coisa que está sendo semeada, plantada na base e que daqui algum tempo aí vão começar a colher frutos, daqui algum tempo a gente vai ver grandes jogadores e jogadoras jogando em grandes times, de repente, do Brasil e fora do Brasil, e na seleção brasileira, inclusive, né, Marilu? Com certeza, com certeza. Só pra você ter uma ideia, o ouvinte, né, que gosta de esporte, só pra ter uma ideia, ano passado, aqui em Curitiba mesmo, nós tivemos o Campeonato Brasileiro Sub-15, primeira divisão, e o Paraná, de 65 anos de existência da Federação do Basquete Paranense, foi a primeira vez que ganhou de São Paulo na categoria de base, Sub-15 masculino, nunca tinha ganho, né, o Paraná, e então, tu vê, esse é um trabalho de base, que a gente vem reunindo aí, fazendo o Campeonato Sub-3, Sub-14, de seleções, convidando outros estados pra vir aqui ao Paraná, e quando chega no Sub-15, ele já tem uma cancha, já tem uma, uma, e vencemos o gigante São Paulo, né, que geralmente, todos os outros estados lutam pra ser o vice-campeão, porque São Paulo, derrotar São Paulo, ganhar São Paulo, mas o Paraná, ano passado, venceu, nós hoje somos os atuais campeões masculinos Sub-15, isso pelo trabalho de base que é feito no Paraná. Legal, parabéns por esse trabalho que você faz agora, se a base vai ir bem, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, e o adulto, como vai? Claro que isso vai desenvolvendo, né, nós temos aí, perdemos aí uns sete anos atrás, Londrina, que tinha sempre um time, ficou aí quinze anos no campeonato nacional, e hoje nós estamos com o Campo Morão, que participa dos campeonatos estaduais, foi pro sul brasileiro, participou três anos da Copa do Brasil, e este ano, Cláudio, ele vai participar pela primeira vez, o Volta ao Paraná, né, com a equipe no estado, o Campo Morão vai representar no campeonato brasileiro. Então, o Campo Morão hoje representa, vai, a partir de novembro que começa a Liga Nacional, o Paraná volta com a equipe, que é Campo Morão, no campeonato brasileiro. Nessa competição, então. E dá pra saber alguma coisa já do Campo Morão? Se é um time forte? Sim, então, é, foi agora vice-campeão paranaense, né, até porque tava, o time não estava completo, já é uma boa equipe competitiva, mas promete muito, né, promete muito pra essa Liga Nacional. Vem muito forte, com dois americanos, enfim, estão trazendo uns atletas fortes pra representar. E ali vira um palco mesmo do basquete ali em Campo Morão, como o Ponta Grossa, como o Ponta Grossa, que foi campeão paranaense agora, o ginásio, o domingo passado, lotado, né, duas mil pessoas assistindo as finais lá, e não podemos deixar de falar de Curitiba. Curitiba hoje tem o basquete Curitiba, que tá fortíssimo, e pode ser como novidade nos próximos anos, vir a estar numa Liga Nacional também. E aí, o Curitiba chama como? É, o clube chama? É um time que surgiu ali do circo militar, com apoio da Prefeitura, enfim, e alguns outros apoiadores. Hoje, esses últimos quatro anos aí, vem participando, faz três anos que eles estão participando da Liga Nacional do Sub-22. Então, é uma Liga de Desenvolvimento Sub-22, que a Liga Nacional de Basquete faz, a NBB realiza, e que Curitiba, Curitiba, Curitiba Basquete está participando aí nas últimas três edições. Esse ano participou, e teve uma boa, fez uma boa campanha. É uma das seis melhores equipes de Sub-22 do Brasil. Que legal, que bom. Olha, a galera continua mandando WhatsApp pra cá, lá no Tatuquara, a galera mandando dizer que o Rafael, a Solange, Lenin, Caroline, todos ouvindo a Rádio Globo. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. Você manda aí o seu WhatsApp, 92430670. Ó, Marildo, eu sei que tem uma dificuldade, porque quando fala de futebol, né? Aí você pega ali no, no outro lado da rua, tem um espacinho, lá o cara faz uma travezinha, os moleques lá já vão jogar bola, é, dentro do corredor no prédio, dentro do apartamento, se eu vou ver, os caras estão jogando. É uma cultura, é uma coisa, isso do povo brasileiro é diferente. É, existe evidentemente uma diferença muito grande, né? Do esporte, do futebol pro basquetebol. Até em questão de patrocínios, em questão de visão, em questão até de divulgação, a própria mídia não dá o que, nem perto daquilo que o futebol tem hoje, evidentemente, o espaço pra que o basquetebol seja anunciado, seja tratado, que seja jogos, de repente transmitido ao vivo, tanto rádio como televisão, muito mais a TV, nesse caso, mas tem uma diferença bastante grande aí, eu creio que você encontra nessa barreira, sem dúvida, né, Maril? Eu, como dirigente, né, numa modalidade diferente do futebol, eu digo assim, que tudo isso aí é normal, que você falou. Eu acho que não é, a gente não tem que brigar com o futebol, pelo contrário, temos que sempre amar o futebol, como todo brasileiro ama, gosta, mas todos os que estão, estarão hoje, no atletiba, lá, assistindo, todos eles, ou eles gostam de um handebol, ou eles gostam de um vôlei, ou de um basquete, o que nós orientamos, eu, como até formado em teologia que sou, né, gosto de fazer com que os pais vivenciem isso, procurem no filho, ver, ah, eu quero que meu filho jogue futebol, às vezes não é isso que ele quer, às vezes ele gosta de outra modalidade, é importante o pai e a mãe incentivar uma escolinha, seja da prefeitura ou particular, aonde estiver, próximo ao seu bairro, próximo à sua casa, levar para uma modalidade, o que é a preocupação hoje do jovem, do adolescente, é uma modalidade, e ele tem essa, essa tendência, nem todos têm perfil, o que favorece a todas as demais modalidades, é que o futebol, ah, é uma paixão, mas para você entrar numa escolinha e ser o cara no futebol, são poucos, né, e jogam, tem quantos com qualidade e não estão empregados, não estão num clube, não estão jogando, seja categoria de base, seja adulto, né, do profissional. Aí, o que que acontece? Eu conheço o Nenê, que é um grande basqueteiro da NBA, e que foi um dos melhores, ele não começou, ele foi com 16, até foi um fenômeno, porque ele não jogou basquete até o 16, mas ele também era do futebol, ele era do atletismo do futebol, e foi para, para o basquete. Legal. O Amarildo Rosa é o presidente da Federação Paranense Basquetebol, ele é candidato depois do intervalo, a gente vai voltar, eu tenho mais um bloco com os comentaristas aqui, o capitão Hidalgo, Eduardo Vieira, o Cláudio Marques, que continuam comigo, e na sequência eu vou conversar com o Amarildo, porque ele vai dizer, rapaz, ele é candidato aí à Confederação Brasileira de Basquetebol, ele vai para esse desafio aí na sua vida, e vai enfrentar, vai ter um bate-chapa, ele vai falar sobre isso, eu sei inclusive que a Confederação hoje tem um furo bastante grande, ele estava lendo essa semana, na mídia, tem um furo bem grande aí, no seu caixa, mas o Amarildo, esse cara eu conheço, ele gosta de desafios, ele gosta de enfrentar esse tipo de coisa, eu vou dizer por que que ele vai enfrentar, pegar um caixa furado da Confederação Brasileira de Basquete, e ele diz que tá afim, ele vai falar disso pra gente, depois do intervalo também, e a gente volta já já, no Enquanto a Bola Não Roca. E eu disse que você ia falar sobre essa candidatura sua, uma chapa, né, não é você, Amarildo, sozinho, mas tem uma chapa aí que você montou junto com outros companheiros, e você vai disputar então a eleição que acontece no dia, no mês de março do ano que vem, a Confederação Brasileira de Basquetebol, o que te levou a ser candidato a querer ser o o presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, Amarildo? Ah, pelo envolvimento, né, nós estamos aí doze anos no no basquete, o até o basquete foi pelo envolvimento como secretário em São José dos Pinhais, pelo time que a gente sediou lá, o Paraná Basquete, da Hortência, os três, quatro anos que esteve lá na nossa cidade, também o São José Queutec, que participou do campeonato nacional, a equipe masculina, então isso aí fez com que a gente se envolvesse com a modalidade, né, e agora com esse trabalho diferenciado da base, a gente, como a gente estava falando da referência, o estado do Paraná tem sido uma referência no basquete e coube a gente num grupo de várias federações, né, discutindo e interagindo com eles, o nome surgiu aí, né, do Amarildo Rosa, para estarmos frente, até pelo envolvimento político também que a gente tem, eu acho que é muito necessário também para, você falou em dívida, não é só da empresa privada que possa vir a solução para o basquete brasileiro, por quê? Eu te digo, nós temos que ter um contato político, porque hoje qualquer confederação de modalidade de quadro como futebol, futsal, perdão, futsal, handebol e vôlei, ela tem uma estatal e só o basquete que não tem, então isso a gente tem que mexer, nós temos que trazer uma, buscar uma estatal, ajudar o basquete. É porque eu estava dizendo o seguinte, são hoje que eu estava vendo e acompanhando essa semana, 17 milhões o furo do caixa hoje da Confederação Brasileira de Basquete, que tem como presidente o Carlos Nunes. Agora, não teve patrocínio, ou teve, foi mal gestão, na tua visão, o que que aconteceu para chegar a esse furo aí, Amarildo? Eu tenho até uma apresentação sobre isso, houve patrocínio, hoje uma arrecadação nós temos aí de, em torno de 25 milhões e não é pouco dinheiro, a gente não pode dizer que a verba do basquete é pouca, né? Claro que em comparação ao vôlei, ao futsal, ao atletismo, enfim, mas é quase é igual ao handebol e e o basquete houve realmente um problema de gestão, né? Se gastou mais do que se recebeu, do que mais de que a receita e a gente viu esses dias o ministro falando sobre isso, né? Sobre a situação do do país, que nós temos que isso é qualquer casa, qualquer empresa ou até nós em casa mesmo, né? Uma despesa domiciliar, a gente tem que fazer o que? Conter despesas, gastos, enquanto você não tem a receita, você não pode gastar, imaginando que vai vir a receita mês que vem. Fecha a torneira, né? É, essa é a maneira. Exatamente, isso é o município, até o pessoal estava questionando esses dias, né? É, alguns eventos que estão sendo até deixados de ser realizados. Eu acho que tem que ter uma compreensão da população, porque a receita diminuiu esses últimos dois anos de qualquer município do Bahia, do Brasil, o Estado, enfim, tá todo mundo enxugando e que tem que enxugar o o empregador, o o pai de família, enfim, todo mundo, vamos passar, se Deus quiser aí, dois mil e 17 vai melhorar, acreditamos com o bom brasileiro e vai melhorar essa situação em que nós estamos conseguindo passar por ela. E eu tenho certeza, Marilu, pra gente fechar, encerrar esse bate-papo contigo, aliás, quero dizer que o microfone aqui da Rádio Globo tá à sua disposição, antes de março, vamos marcar de novo pra você voltar aqui e eu a partir, como que chama a sua chapa lá, tá escrita? Bola na Sexta Brasil. Bola na Sexta Brasil. Se eu fosse votar, ia votar nessa chapa aí, porque eu te conheço e sei da forma que você gosta de agir, de você trabalhar, da seriedade, eu desejo muito sucesso pra você nessa eleição, eu acho que você vai ganhar esse negócio, esse negócio no bom sentido e que a gente vai ter um basquetebol ainda no Brasil mais forte com a sua administração. Só uma pergunta, quem vota? Quem tem direito a voto aí? São os presidentes de federações, são 27 federações e uma associação de atletas profissionais que hoje, por lei, né, em qualquer modalidade tem que ter e eles têm direito a voto. São 28 votos. Nós temos aí 15, 14 federações e associações juntos, né, nessa proposta que existe um plano de governo que nós criamos juntos com essa, com essas federações, né, que estão nos apoiando, é o sul, sudeste, nordeste, né, e a gente só tem um opositor que é o norte aí com que estão apoiando uma segunda chapa, mas nós acreditamos não, não apenas no nosso nome, mas acreditamos no nome das pessoas sérias que estão querendo fazer o basquete, que são essas federações que estão conosco. Legal, foi uma alegria ter você aqui com a gente, volte outra vez pra gente conversar mais, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta, que você torce, é, você torce pra quem como torcedor de futebol, Amarildo? Acabei de postar aqui, é maravilha, que hoje tem o Atlético, né, boa sorte pros atleticanos, pros coxas, né, mas que na verdade estão fazendo o jogo lá no nosso glorioso Paraná Clube hoje, a tarde no Capadelo. Ah, você é tricolor igual eu, até já havia esquecido disso, e o nosso tricolor ontem, ó, bucha de novo, perdemos pro Joinville, infelizmente, mas a gente continua torcendo, né, Amarildo? Na verdade a gente acaba, acabou torcendo com o Paraná Clube na época das glórias dos anos 90. Anos 90, aí era só alegria. É só alegria. A gente já acostumou mal, né? Verdade. Amarildo, um grande abraço, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios da Rádio Globo, Amarildo Rosa, presidente da Federação Paranaense de Basquetebol, e que concorre agora, em março do ano que vem, como presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, ao vivo aqui nos estúdios da Globo. Agradeço a todos os anos 90. 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 Anos 50. Anos 50. Anos 90. Anos 90. Anos. 90. Anos 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 90